E já por volta da meia-noite, a polícia encaminhou à delegacia de polícia civil uma ocorrência de tráfico de drogas registrada em Vermelho Novo. Um homem foi detido, ele portava cocaína. Após uma abordagem e atitude suspeita, a polícia militar apreendeu na noite de ontem um invólucro contendo aproximadamente 30 gramas de cocaína. O fato foi registrado na rua João Lopes, em Vermelho Novo. Dois foram encaminhados à delegacia e Ronivaldo José de Oliveira, de 26 anos, foi autuado. A polícia militar realizava uma operação em Vermelho Novo, quando abordou o veículo, e o passageiro ficou apreensivo com a abordagem. Ele foi submetido à busca pessoal e em suas vestes foi encontrada uma porção de cocaína, uma porção considerável. Ele afirmou que estava levando a droga para um cidadão morador da cidade, para pagar uma diva de 180 reais. A polícia militar fez o rastreamento, conseguiu localizar esse morador, porém ele negou o fato. Mas diante do tráfico de drogas, os dois foram levados para a delegacia de polícia civil pelo crime de tráfico de drogas. O caso segue em apuração na delegacia de polícia civil. De acordo com o soldado Vivian, o apoio da comunidade na apresentação de denúncias e o constante patrulhamento da polícia militar têm sido fundamentais no combate à criminalidade. A polícia militar tem combatido o tráfico de drogas, não só o tráfico, mas também o porte legal de arma de fogo, que é o principal causador de vários crimes, como o roubo e o homicídio. A polícia militar vem combatendo e vem contribuindo com a segurança pública da cidade de Caratinga e também da região, e pede mais uma vez o apoio da população com a denúncia, que é um fator fundamental para a segurança pública de Minas Gerais. A polícia militar é um fator fundamental para a segurança pública de drogas, que é um fator fundamental para a segurança pública de drogas.